O primeiro comboio com destino ao Reino de Esuatim partiu na manhã do dia 19 do Corrente Mês. Nesta fase experimental, a retoma da automotora foi marcada por um fraco movimento de passageiros. Trata-se do primeiro comboio que saiu de Moçambique para o Reino de Esuatim depois de quase duas décadas. Registou-se no primeiro dia o fraco movimento de passageiros por talvez ainda ser fase experimental. O presidente da Associação dos Microimportadores de Moçambique, Sudegar Novela, apontou que o fato vai reduzir custos na mobilidade comercial. Um dos passageiros disse que encontra-se feliz por ter mais um transporte que de alguma forma veio para facilitar a vida. Cinco a seis horas foi o tempo em que a viagem durou num custo de 1.250 meticais. Segundo o diretor executivo do ICFM, Augusto Abudo, esperam superar cada vez mais as medidas e transportar mais passageiros. Numa primeira fase, a operação será garantida através de uma automotora da empresa pública Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique com capacidade para transportar 600 passageiros.